O que é que é que isso aqui tá bom? Até lá ontem à noite falei, ô velho, isso vai ficar bom Vizinho, cadê o Vizinho? Vizinho, você mandou aumentar o salmão do executivo? O filé? É, o salmão? O salmão tava pequeno também Olha, tá muito grande agora viu Vizinho Então tem que aceitar Tá maior que o do Alacate, tá vendo? Tá grande? Tá maior, Vizinho, tá muito grande Agora ajusta Ajusta Não, tá errado, não sabe? O cara acha que é errado, não sabe? É só Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tá entendendo assim, ô Não sei assim, ô Não desista Se você mudar, você não é um doido Aí você esclarela um pouquinho ou não Assim, ó, bem errado, não tá bom Gabriel Esse morro, esse morro lá tá ruim Faz outro O Gabriel não vai na regra dele Não desistir O que que acontece? Eu sei que tem que ser até fácil pra você ver Vai, vamos lá Eu tô mexendo em qualquer coisa Entendeu? Eu tenho um assunto esperando no dia Ele tem que ter responsável Pra apresentação do tratamento Se eu pegar e coisa pra virar aqui dentro Ele vai pegar e vai levar Porque de gente que vai pegar E aí Eu falo Eu falei Ou eu estou vendo Eu falei E aí Eu poderia cash Nem sente, né? Aqui corta de metade, né? Todas as cortes, se quiser eu deixo qualquer faca da cozinha cortando desse jeito Quero ver que no final do serviço vai estar tudo cega, essa vai estar cortando do mesmo jeito É, né? Você tem o telefone, o Zé Léo tem o telefone, tem o outro dia tem que ter a mesa de bater Ah, quebrou o ralto da cidade. Não só pra fora da tarde. Aí não trabalha né? Pô nem aí. Olha, 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 está quebrada aí. Arrumou no mesmo dia, não foi? no outro dia que abriu-se ali, foi lá, contou o nosso habitado, contou e ensina a história dele. Antônio, vamos lá. Antônio, tá sem só poder três, mas não sei se vai comprar, mas não tem só função que deu. E também não aumenta, nem diminui ninguém, mas também faz, também faz, se ganha, não tem papel de dinheiro, se ganha. Aí não vai juntar alguém, pode, pode. É lá mesmo, não é mesmo. Aí você tá vendo, né? Você falou de a Patrícia, por exemplo, de a Patrícia meia a cara de você. Eu falo do Gabriel, o Gabriel meia a cara de você. E aí o que acontece? O resultado é aqui, ó. Tira os padrões do lado, essa balança tem que ficar ali. Olha aqui, meu irmão. Tá trabalhando com essa balança, tem que ter confiança, hein? Ah, se lá ele vai embora com a mão dele. Eu, 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 sou eu? Se sou eu, você tem que falar o quê? Você tá fazendo errado. Pô, como é que é? Tem um milhão e me atender. Mas de momento que eu sei que o governo é todo mundo, é só nada. É verdade. Não é união? Não é união. Pintado é o melhor que vem. Aí um dia tá apimentado, um dia tá certo. Nunca depois de um pintado não. O problema não é que eu sinto nada que deu. Tá bom, tá fazendo nada. Tá bom, tá bom, tá bom.